Bom, gravando Esse aqui agora é o mais aberto Com a foto na mão, olhando pra foto Esse plano vai ser sempre o mesmo Pros três vídeos Totalmente neutro Os três vídeos vão começar com esse plano Depois vão ter a foto E aí depois a gente vai pras reações Num plano mais fechado A gente vai fazer as três reações A gente vai dividir o grupo De vocês em três Cada grupo vai assistir o vídeo E depois vai responder Duas, três perguntas A respeito do vídeo A primeira reação É com uma motivação de uma lembrança boa Essa pessoa é alguém que te fez bem Tu tens uma boa recordação dela Talvez vocês ainda vão se encontrar Enfim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Qual é a relação entre os dois que você acha? É um tipo IP. IP? Um pouco mais geral de proximidade. De proximidade. De proximidade. Sim, eu também acho que a tendência de salários deu. Então, verdade. Então, esse homem na foto é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? Má. Boa, boa. Boa. Boa? A segunda motivação é uma lembrança negativa. É uma pessoa que te fez mal, é uma má pessoa e que ainda pode te fazer algum mal ao longo da vida. Eu acho que eles já devem ter usado ali. A gente já viu algo assim. Você precisa fazer uma é a de住a do Estado. No senhor tem uma mensagem. Não tem uma mala. Você sabe que é só oatas que você tem que tirar para conseguir uma bebida da clientela. Eu acho que eles já devem ter sido próximos, mas por algum motivo agora já não são mais. Algo aconteceu, ou faleceu, mudou de país, chatearam-se, alguma coisa. Vocês? Também a nível que parecem ser um empresário separado, por exemplo. Eu custo pai e filho ou alguma coisa, não sei se já não. É, eu posso ser familiar, mas que não, já não tenho relação. Vocês acham que ele é uma pessoa, o homem da foto é uma pessoa boa ou uma má pessoa? Parece ser mau pela reação que apenas a fotografia causa na mulher. Má pessoa? Alguma coisa deve-lhe ter feito, pelo menos. Alguma coisa deve ter acontecido entre eles, para ela estar a mostrar tanta emoção. Portanto, não quero dizer que ele seja uma pessoa má, mas fez alguma coisa de errado. Olha a vista dessa pessoa, dessa pessoa. E por último, a gente vai fazer uma neutra. Tá. Sem nenhuma motivação, buscando uma neutralidade total da máscara. Apenas dois conhecidos. Mas acho que ele é uma boa ou uma má pessoa? Não é uma pessoa. Má pessoa. Má pessoa. E vocês? Eu concordo. Eu não diria, se calhar, destes conhecidos, diria ou uma relação de pai e filha, ou não sei, uma possível relação amorosa, mas também acredito que se calhar era uma pessoa má, porque a mulher não olha para a fotografia com uma certa... Não parece ser saudade e olha assim para o vazio, numa sensação de um bocadinho de uma ausência. Entendi. E o que é que tu achas? Eu acho que são das desconhecidas, acho que são das pessoas que não se conhecem e acho que é indistinguível ser boa ou má pessoa. Acho que é simplesmente alguém com a qual a outra pessoa não tem nenhuma relação de pé e tudo. Acho que é apático. A gente começa com esse neutro mais aberto, olhando para a foto, tá? Pode tirar um pouquinho o cabelo do rosto ali, por favor? Aí, boa. Obrigado. Vamos lá então? Rodando aqui. Ação. 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 Obrigado.